Olha aí galera, são exatamente aqui mais ou menos 6 horas da tarde e eu estou aqui registrando pra vocês um pouquinho do centro da cidade de Açaré. Aqui bem ali é onde acontecem as movimentações da feira, a feira daqui é dia de segunda-feira e o pessoal coloca suas bancas pra vender, tem banca de tudo, tem banca de banana, de verdura, de plásticos, logo abaixo aqui tem muitas lojas, logo abaixo. E também ali é o comércio, o comércio, né, onde o pessoal faz suas comidas, o pessoal compra comida, ali o pague menos, né, o maior mercantil aqui da cidade. E enfim, aqui é onde faz toda a movimentação do comércio e também onde acontecem as festas ali no calçadão do mercado público. O tempo tá bem quente, hoje de manhã aqui eles dão uma chuvinha, eles dão uma chuvinha hoje de manhã e a primeira chuva, né, mas foi só pra molhar mesmo a terra, dar aquela molhada. E aqui eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo, hoje é segunda-feira, né, final de dia aí, a movimentação do dia acabou. E olha só aqui a cidade de Açaré, um pouquinho do centro da cidade pra vocês. Agora eu vou ficar um pouco caladinho e vou mostrar só um pouquinho da movimentação. E agora eu vou ficar um pouco caladinho e vou ficar um pouco caladinho e vou ficar um pouco caladinho. E agora eu vou ficar um pouco caladinho. Obrigado por que o senhor até aqui nos ajudou, cuidou da gente e nos deu aí um dia super abençoado.